O que eu estou falando é em relação a um início de trajetória com a camisa mais pesada da história de clubes do mundo. Porque a gente está falando de uma camisa, Clarinha, que já ficou pesada para muitos jogadores. E aí vê um menino de 20 anos, que acabou de fazer 20 anos, quando ele foi apresentado com o Real Madrid, ele tinha 19. Ele chega, pega a camisa 5 do Zidane, assim, já, né, vamos pegar a camisa 5 do Zidane, e aí está fazendo esse início de temporada, que era para ser um início de temporada complicado para um time que se acostumou a jogar com o centroavante, sem o centroavante, e ele assume o protagonismo de uma forma que, de novo, repito, eu não lembro de nada parecido, em um início de trajetória no Real Madrid. Está sendo muito impactante. O Bellingham fez hoje, o primeiro é o clássico dele. Primeiro, ele não tinha jogado essa partida. Um jogo difícil é sempre um jogo com duelos complicados, em que o mental conta muito, porque ganhar ou perder um clássico pode marcar uma direção de uma temporada para um time aqui na Espanha, e muita coisa, fica sempre um porém, o que acontece no El Clássico. E o Bellingham simplesmente resolveu que nos dois chutes ao gol que ele deu, ele marcou dois gols e o Real Madrid ganhou de virada, com um gol nos acréscimos, marcado por ele, metendo a bola por baixo das pernas do goleiro do Barcelona. Então, assim, estamos falando, Clarinha, de um jogador que é um grandíssimo jogador, mas que não sente o peso de absolutamente nada. O que faz com que o patamar dele, se ele pode chegar até aqui com isso, talvez o limite dele seja muito maior. Jude Bellingham, que coisa impressionante. É impressionante. Eu estou com você, eu não lembro de outro jogador recentemente que teve um início de trajetória individual tão avassalador. O que talvez chegue mais perto disso seja o Haaland, quando chegou no City. Lembra que aqueles primeiros dois, três meses do Haaland no City foi um negócio absurdo de quantidade de gol? Mas o City já era um time pronto. O Real Madrid dessa temporada é um Real Madrid que, claro, não estamos falando de um Real Madrid terra arrasada, mas estamos falando de um Real Madrid, como você falava, vinha de um ano, teria um ano, em termos de time, de transição, né? Com alguns jogadores antigos, históricos, indo mais para o banco, com a saída do Benzema e a mudança de esquema. Então, era um time que não estava prontinho para a espera. Tanto é que o Bellingham começa jogando mais na frente, agora já joga mais atrás. E é fartudo. Onde você botar esse, ou você botar isso do jeito que ele está, se você botar ele para virar goleiro, ele vai defender pênaltis também. É absurdo o início de trajetória deste garoto no Real Madrid. São, Clarinha, 13 gols em 12 jogos para um meio campista. que, obviamente, ele está, e isso eu reforcei já desde que o Bellingham chegou ao Real Madrid, ele está ocupando uma área no campo que não corresponderia totalmente a ele. Mas, como ela ficou vaga, ele está entrando. Tanto que, ele marca dois gols totalmente diferentes. O primeiro é um chute de fora da área e o segundo, ele estava dentro da área. Então, são dois gols completamente diferentes, mas o que chama atenção é como parece que ele está no lugar certo na hora certa, sempre. Além de ser muito bom, de ter muita qualidade, de finalizar muito bem, nós estamos falando de um meio campista que hoje é o artilheiro do Real Madrid com o mesmo número de gols que ele tem de jogos com o time, que é o artilheiro do campeonato espanhol e que praticamente toda bola que o Bellingham chuta é gol. então assim, ele é muito bom, ele está contando com a sorte, mas também é muito de leitura de jogo. Ele é um jogador que é o que mais me impressionou no Bellingham desde que eu comecei a ver ele de perto. O como ele se posiciona bem. O Bellingham jogando sem a bola, ele é tão bom quanto o Bellingham jogando com a bola. O problema agora da Dona Clara Buquerque é que ele pega o sarrafo e joga lá em cima para ele mesmo. É, tem isso. Não se aceita que o Bellingham faça menos do que ele está fazendo. E o jogo dele hoje, o primeiro tempo do Bellingham hoje, não foi bom, assim como de todo o Real Madrid. Mas tem esse negócio de que todo mundo soube o que tinha que fazer na segunda parte. E aí a gente já vai entrar daqui a pouquinho no debate sobre o jogo, Clarinha.